Se muitos soubessem que passem igual De quem o perdão alcançou Por fé buscariam a graça eternal E iriam a Deus que os andou A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É tão excelente que leva nos céus Ao reino de glória e luz Se muitos soubessem que grande amor Desfrutam os santos de Deus Iriam a Cristo Jesus O Senhor teriam esperança nos céus A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É tão excelente que leva nos céus Ao reino de glória e luz Se muitos soubessem a glória real Do reino que vamos herdar Creriam em glória e luz Creriam em Cristo que vida nos dá De glória e luz De glória e luz De glória e luz De glória e luz Do reino e luz Legenda Adriana Zanotto